Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem sonho de padaria em casa desde a massa até o recheio, enfim, todo o processo. Quer aprender? Então, bora comigo! Para essa receita você vai precisar de 1 xícara e meia de farinha de trigo, aproximadamente 250 gramas 1 gema de ovo, 2 colheres de sopa de açúcar, 5 gramas de fermento biológico, 1 colher de sopa de manteiga e meia xícara de leite morno. Começa essa receita acrescentando toda a farinha de trigo em uma bacia, aí faça uma cavidade no centro e onde você vai colocar a gema do ovo. Na sequência você vai colocar uma pitadinha de sal, o fermento, o açúcar e a manteiga. Misture delicadamente todos esses ingredientes e na sequência adicione o leite aos poucos. Gente, enquanto eu misturo essa massa, que tal você deixar o seu like para mim? Ele é super importante e vai me ajudar muito aqui no canal. Agora chegou o momento de utilizarmos as mãos, então com muito cuidado você vai sovar essa massa. Quanto mais você sovar, mais o glúten vai se desenvolver. Então, bora lá! Força na peruca! A massa já está bem homogênea e bem misturada, bem sovada. Agora nós vamos dar formato aos sonhos. Em uma bancada, polvilhe um pouquinho de trigo. E agora eu estou utilizando metade da minha massa e vou, com a ajuda do rolo, deixar essa massa com espessura de mais ou menos 1 centímetro. Agora é só cortar com o auxílio de um copo. Repita esse processo até toda a sua massa acabar. Coloque a massa em uma forma untada e enfarinhada. E agora você vai deixar essa massa descansar de 1 a 2 horas. Essa receita rendeu 7 unidades de sonho. Para agilizar o crescimento da massa, eu coloco ele dentro do forno e também em uma vasilha com água quente, formando uma espécie de estufinha. Aí eu fecho o forno e a massa fica ali por 1 hora. Olha só como eles cresceram bem e eles estão super leves. É isso que eu preciso, é isso que eu quero. Para o creme de confeiteiro, você vai precisar de meia xícara de açúcar, 3 gemas, 2 colheres de sopa de amido de milho, 250 ml de leite e 1 colher de sopa de essência de baunilha. Comece a receita peneirando as gemas. Com a panela ainda desligada, você vai acrescentar o açúcar e misturar bem. Na sequência, você vai acrescentar o amido de milho e misturar bem. Acrescente a essência de baunilha ao leite gelado ou em temperatura ambiente. E por fim, acrescente o leite à mistura de gemas. Com todos os ingredientes misturados, agora você vai ligar o fogo, mede para baixo e vai misturar até essa mistura engrossar. Você tem que mexer essa mistura constantemente. Dá em torno de uns 10 minutos até ela engrossar. E aí, pessoal, estão gostando dessa receita? Então já deixa seu like pra mim. Ele é super importante. Olha só, a mistura já começou a engrossar. Agora, a hora que começar a ferver, eu vou contar um minuto e aí eu vou desligar essa mistura. Esse creme. Coloque o creme em um recipiente e cubra com um plástico filme pra que esse creme não crie uma película. E agora a gente vai esperar ele esfriar totalmente. Agora chegou o momento de fritar esses sonhos. Olha só como eles cresceram. Estão super leves. Dica importante aqui. Assim que você tirar o sonho do óleo, já jogue diretamente no açúcar pra que o açúcar grude nele. Sonhos fritos e polvilhados com açúcar. Agora é só rechear. Gente, olha como essa massa ficou linda. Não ficou cru por dentro. Ficou super macio, super leve. Ficou perfeito. Gente, eu vou rechear 4 unidades com creme de confeiteiro e 3 unidades com doce de leite. Se você quiser, você pode utilizar outro recheio também. Agora, se você gostou desse vídeo, deixa seu like pra mim. Ele é super importante. Não esqueçam de comentar também se vocês gostaram, se não gostaram, pra eu saber, pra eu poder melhorar o canal aqui pra vocês. Compartilha com os amigos, com a família. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais que estarão na descrição desse vídeo. Lá eu posto receitas diariamente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Foi feita com muito carinho pra vocês. Eu vou ficando por aqui com esse sonho delicioso. e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.